Tá aí a salada mista com molho de iogurte e mel. No vídeo de hoje eu vou tentar preparar uma salada mista com molho de iogurte e mel. No total são 12 ingredientes e a primeira parte que é a salada mista são 6 ingredientes. Uma cabeça de alface americana, uma cabeça de raditio, uma cabeça de raditio ou pode ser repolho também, 4 ovos cozidos, 4 tomates rasteiros, 150 gramas de palmitos em rodelas e um pepino laminado. E pra segunda parte do preparo o molho de iogurte e mel também são 6 ingredientes. Um copo de iogurte natural integral, 60 gramas de mostarda ou 4 colheres de sopa, uma pitada de noz moscada, 20 gramas de mel ou uma colher de sopa, sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Então vamos começar o preparo dessa salada mista com molho de iogurte e mel. Desse lado aqui eu já separei os ingredientes do molho de iogurte e mel. E desse lado estão separados os ingredientes da salada mista. Eu só tenho que pesar aqueles que precisam ser pesados e limpar e higienizar aqueles que precisam ser higienizados. Mas pra começar, já pra adiantar um pouco da parte da salada, eu vou colocar pra cozinhar todos os ovos. Vamos pra salada. Primeiro passo, higienizar as folhas e reservar. Eu cortei essa parte do calde mais grossa aqui do final, não sei se tá certo isso. Eu acho que sim. Então tá aí o alface cortado. Alface e radicchio, que são as folhas que eu vou usar nessa salada mista. Cortar os ovos e os tomates em quatro partes. Descascar o pepino. Terminei de separar todos os ingredientes. Alface, radicchio, ovo cozido, pepino, tomate e palmito. Preparo do molho de iogurte e mel. Então, vamos separar os ingredientes aqui. Todos os seis ingredientes separados e medidos. Próximo passo, misturar todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea e sirva. Agora eu vou misturar, que pode ser com uma colher, com um garfo e eu vou misturar com um fouet. Molho finalizado e aqui todos os ingredientes. Então eu vou começar a preparar nessa travessa a salada. Um pouco de radicchio, um pouco de alface, mais um pouquinho de radicchio, um pouco de alface. Um pouco de palmito. Então estão aí todas as camadas, o alface e o radicchio por baixo, com um pouco de molho, ovos, tomates e o palmito. Agora o resto que eu tenho de molho, eu vou colocar aqui por cima. Então está feita a salada mista com um molho de iogurte e mel. Olha como que ficou. Está aí a salada mista com um molho de iogurte e mel. Fica cheio de salada, né? É bom. E você, velho? Bom, né? Salada... Tem muito pedação grande de coisa, mas é só reduzida aí. Para ficar mais homogênea é só reduzir as folhas menor ainda. O tomate cortar em cubinho também. Tudo cortar em cubinho e fazer uma coisa só. Talvez fique melhor. Então é isso aí. Salada aprovada. Valeu. Playlist no final do vídeo. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto